Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do WarFortries, onde nossos anões estão tentando lidar com as tarefas do dia-a-dia aqui, construir nosso grande stockpile, construir nossa área de workshops, terminar nossa parte de plantio e das nossas galinhas e é isso, galera. Galera, hoje, tá, eu quero começar com vocês procurando, na verdade não procurando, mas apresentando alguns dos nossos anões e o primeiro anão que nós vamos conhecer é o Black, na verdade, cadê ele? Olha, ele tá ali plantando, é isso, ele tá ali plantando, vamos seguir ele aqui, é você, é você, esse anão aqui, ele está plantando, tá, galera, por isso que ele tá aqui parado. Então, esse é o Black, vamos conhecer um pouquinho sobre ele, pra isso eu trouxe aqui o Dwarf Therapist, tá, pra gente ler a história do Black. Então, vamos lá, galera. Personalidade. Raramente desenvolve negativos, sentimentos negativos sobre as coisas. Nem sempre se sente lustful. Vou deixar você procurar o que é lustful. É bem ganancioso. Na verdade, é uma anã, tá. Não se importa de discordâncias no dia-a-dia. Tende a perguntar, a pedir ajudas para os outros em decisões difíceis. Mas, geralmente, está bem confiante em tomar alguns riscos. Nem sempre busca retribuição pelos erros do passado. Geralmente age com foco nas atividades. Não é particularmente interessado no que os outros pensam sobre ela. É, de alguma forma, não confortável sobre aqueles que pensam que ela é diferente ou vive diferente. Tende a evitar multidões. Pensa que trabalhar duro é uma idiotice. Não vê valor na cooperação. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas pra saber o quê. Qual que é o melhor, a melhor atividade pra esse anão. Ah, e sonha em criar uma obra de arte. Então, ok. Então, o que que acontece, galera? Eu tô aqui com o Dwarf Labor, o Alto Labor desativado. E o que eu quero fazer aqui hoje, é colocar coisas que sejam boas pro Black fazer, tá. Então, eu vou deixar ele minerando por enquanto. Ah, na verdade eu vou deixar exatamente o que tá ativo pra ele por enquanto. que é farming,sulping,burning,não,exatamente eu quero farming,quero plant gathering,essas coisas que ela consegue fazer sozinha sem ajuda de ninguém,e também minerar,então isso ta ok,o black vai ser isso e agora nós vamos conhecer também o bruno carvalho galera vamos achar o bruno carvalho aqui,o que será que ele ta fazendo aqui não,eu quero ler aqui vamos no bruno carvalho,bruno carvalho ele ta minerando aparentemente vamos seguir ele,o deixar as coisas acontecerem aqui ele é um desses dois anões aqui,não só tem ele aqui esse é o bruno carvalho,perfeito vamos ver aqui o que ele,quais são as características dele ele rapidamente forma uma visão negativa sobre as coisas raramente é invejoso,nem sempre se sente lustful poderia nunca,nunca perderia uma chance para uma boa briga briga de mão ta,é teimoso tem uma tendencia em ir sozinho,mesmo que os outros aconselham coisas diferentes para ele não tem muito humor,não tem humor basicamente ele nem sempre busca retribuição pelos erros do passado redemição né na verdade sempre age com misericórdia e compaixão diferente apesar dos das coisas positivas acontecerem no futuro ele viva sem esperança ele não é um anão esperançoso é particularmente curioso sobre o mundo na verdade não é particularmente curioso sobre o mundo não está interessado no que os outros pensam sobre ele é bem confortável com os outros tendo uma aparência diferente ou uma cultura diferente acha que ajuda os outros emocionalmente recompensador ele acha que ajuda os outros emocionalmente recompensador tem uma imaginação bem ativa é movido pela arte e a beleza natural valoriza a natureza sonha em criar uma obra de arte e gosto daquele monte de coisa que está ali em baixo tem música,tem preferências,tem comida,tem um monte de coisa ali galera então ok esses são os nossos dois anões que nós vamos conhecer hoje e agora vamos começar a fazer coisas né galera começar a fazer coisas aqui vamos lá vamos dar uma olhada aqui nos nossos eu estou apertando um botão aqui que eu não deveria vamos dar uma olhada nos nossos workshops e grande parte deles já está construído tá vendo galera então eu vou inclusive habilitar aqui para construir o restante vamos fazer diggin 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 vamos fazer essa parte aqui vamos começar a minerar essa parte e essa parte ok além disso nós vamos construir alguns dos nossos primeiros workshops aqui o primeiro workshop que eu gosto de construir não B para construção de building W de workshops e eu vou apertar C porque eu quero o cartonel tá é o primeiro workshop que eu pretendo construir aqui nós podemos fazer ele de filete porque ele está aqui do lado é uma um tipo de pedra tá a a outra coisa nós precisamos fazer é o estou esquecendo de alguma coisa Stone Maison se não me engano não é isso Stone Maison Maison workshop é por isso que eu não estava achando é letra M vamos fazer ele aqui também vamos fazer ele de X X não está aqui exatamente perto mas ok ah e o o terceiro workshop que nós queremos podemos fazer a kitchen aqui embaixo não seria ruim tá já que eu pretendo fazer nosso salão aqui próximo deixa eu pensar um pouquinho galera um segundo ok galera o que eu estou fazendo aqui tá eu estou removendo a zona de animais dessa região aqui eu vou passar ela aqui para cima tá eu se não me engano no episódio anterior eu tinha dito isso que isso aqui ia ficar na zona de animais e isso aqui ia ficar nosso workshop e de fato eu preciso de um workshop para as fazendas para os animais coisas desse tipo eu vou colocar ele aqui próximo faz sentido certo e o workshop que eu quero colocar aqui ele é o farmer workshop então eu vou apertar W aqui para workshops e vamos colocar o farmer workshop que é W também tá então farmer workshop minha cerveja ficou ela o vai tudo Tudo bem, eu vou, eu vou My brain hurts Eu vou ter que recriar esse espaço aqui, galera Porque ele fica pra fazenda também, vai Vamos minerar um espaço pro Farmer Workshop Passar isso aqui pra cá, sei lá Eu vou querer um, dois, três Até aqui, na verdade Perfeito Então eu quero conectar esse lado e esse lado E isso tá ok, certo? Perfeito, minerem isso aqui Porque eu preciso do meu Workshop Só que antes de mais nada, eu vou criar um Stockpile aqui também, galera Acho que é P pra Stockpile Eu quero C pra Killstone Stockpile Vamos configurar isso Somente comida, vocês já vão entender Na verdade, deixa eu dar Isso é tudo disable, né? Tudo disable, vamos dar enable aqui E a única coisa que eu quero deixar aqui em comida Pra esses Stockpile são sementes, galera Uma coisa que eu quero colocar aqui perto das fazendas São as sementes que eles vão utilizar Pra guardar, pra plantar, certo? Ah, então Deixa eu proibir isso aqui Proibir isso aqui Proibir isso aqui Plantas, também não Doim plant, doim animal, não Cheese, somente sementes, galera Somente sementes, tá? Ok Perfeito Quero esse Stockpile Aqui E eventualmente eu quero um Stockpile aqui em cima também pra isso, tá? Além disso, uma das coisas que a gente tem que fazer aqui É... Adicionar... Não, barrels Na verdade eu vou precisar de barrels Sim, é exatamente barrels que eu preciso aqui na verdade Barrels é um dos lugares que eu posso guardar sementes, galera Eu pego um barril, coloco um monte de sementes dentro dele e é isso Além de barrels, poderia ser sex, mas eu não tô vendo sex aqui Beans, eventualmente não é Hum... Real barrels eu não vou precisar nesse caso aqui Ah, é isso É isso, galera Vamos deixar nossos anões trabalhar Ah, e nosso estoque aqui também ficou pronto, né? Então vamos montar nosso Stockpile aqui Ah... Em particular eu vou... Eu quero... Eu quero Stockpile pra tudo na verdade Então Killstone Stockpile Vamos personalizar ele Eu quero... Habilitar tudo O que por isso não tá habilitado? Habilitar tudo, galera Mas... Eu só não quero... Refuse São as coisas que a gente vai jogar fora Não quero que essas coisas sejam trazidas pra cá Tá? Então isso aqui eu vou dar disable E corpses também Basicamente todo o resto eu quero colocar Aqui nesse Stockpile grande Ah... Eu quero tirar as coisas lá de cima e trazer pra cá, galera É... Não sei se vocês conseguem enxergar isso Ah... E esse Stockpile Quero deixar um caminho aqui Vou fazer até aqui Perfeito E vamos fazer tudo aqui Aqui, perfeito Vou deixar esse caminho no meio como se fosse uma rota Como se fosse uma passagem mesmo, tá, galera? Então, eu quero esses Stockpiles Ah... Aqui, deixa eu ver se isso tá configurado direito Ah... Change Settings Tá configurado completamente correto, galera Ok Deixa os nossos anões trabalharem Que agora eles têm muita coisa pra fazer Eu realmente tô apertando alguma coisa a cada Tem um idly Não, não tem Ok, vamos ver o que eles estão fazendo Não no z Eu quero ver aqui Joblist Uau! Tem um monte de coisa pra ser estocado Eu acho que é... Hum... Cadê a letra? Aqui Unit list É melhor pra saber o que eles estão fazendo Ah... O Aps tá guardando alguma coisa O Black tá guardando alguma coisa O Sérgio Farol tá fazendo o Paint Pastoring Tá pegando os animais e trazendo pra outro lugar O Bruno Carvalho tá minerando Ah... O Fábio Sequeira tá fazendo o Paint Pastoring Ah... O Coldhara, o Expedition Leader O Aka Tá guardando coisas no Stockpile E o Wolf Bullion tá fazendo o Paint Pastoring Então, todo mundo extremamente ocupado, né? Ah... Nós decidimos que aqui vai ser nosso Farmer Workshop, né? Nós até mandamos os caras cavarem ali Eles estão fazendo isso Só que tem o... O... O Workshop de Bebidas, galera Ele é bem importante nesse início Agora, eu estou... Eu estou pensando Porque Quando você gera bebida Utilizando Mushroom, por exemplo Você pega a semente dele de volta Para você conseguir plantar, certo? Ah... Eu estou pensando Que nosso Workshop de Bebidas Ele deveria ficar lá em cima E não aqui embaixo Qual é o problema? Eu não coloquei O Workshop de Comida Se lá em cima Opa! Chegamos no... No... No verão? Não no verão É, no verão Eu acho que nós chegamos no verão, galera Por isso que tá dando auto-sensio Ah... Então... Seria interessante que o Workshop de Comida E o Workshop de... Perdão O Workshop de Bebida De Fazer Bebida E o Workshop de Cozinhar, tá? Os Cozinheiros Foram... Fossem feitos próximos Na região de Comida Porque você precisa de comida Para fazer essas coisas, né? Ah... Isso me leva A uma outra região que eu quero fazer Que é a nossa... A nossa... O nosso Raul, tá? Que é o lugar onde os... Os anões vão... Você viu que mudou as cores? Mudou as cores, né? Que é o lugar que os anões vão utilizar Para... Comer Perdão pelo... Pelo corte Que eu fui completamente sem querer Ah... Isso aqui é o quê? O que é isso? Isso é um aquífero? Oh crap... Tem água em cima Por isso que eles não cavaram Isso vai lá pra fora Isso não é bom Eu deveria ter visto isso Eu deveria ter visto isso O que eu vou fazer é... Murar isso aqui Ao redor Porque eu não quero... Bom, assim eles já não vão entrar, né? Eu teria... Eu teria que furar isso aqui Para eles conseguirem descer Como se aqui tivesse uma parede Que fosse água Hum... É, eu vou ter que furar isso aqui Galera Eu vou ter que furar Então, construir É... B Uau Uau Não Uau Não Uau Eu quero... Construir uma parede Ok, galera Ok, galera Eu mandei que as... Paredes ali fossem construídas, tá? Então, isso aqui são paredes Que vão ser construídas aqui Eu espero que nenhum bicho fique preso Nesse canto aqui Na verdade, eu deveria Cancelar essa construção aqui Construir uma parede aqui E outra aqui Para ter certeza que nenhum bicho vai cair aqui Talvez eu devesse fazer isso Vamos... Hum... Remover isso aqui Ok Deixa eu construir todo o resto E vamos... Construir de volta Uma parede Aqui primeiramente Aqui primeiramente Props out Ok Depois o restante Deixa os caras virem construir aqui Se não me engano, eu não tenho nem um construtor, né? Isso é um problema Os caras ali estariam com fome Se não me engano Hum... Aqui em cima eu tive o mesmo problema, né? Aqui eu tive o mesmo problema, certo? Exatamente Ou também atingir uma zona que é rio aqui Então se eu furar... Se eu furar esses lugares aqui Basicamente o que eu vou ter é rio em cima Eu deveria ter olhado isso, galera Eu estou um tile só Longe dos rios Eu deveria ter olhado isso Ou ter feito nossas fazendas Na parte de baixo Vamos construir nosso farm workshop aqui BW de workshops e W de novo de farmer workshop Perfeito Vamos colocar ele aqui Vamos construir pode ser de nutmudo Não tem problema E vamos... Perdão Vamos minerar mais um workshop aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Certo? Exatamente Entrada E nossa passagem nessa direção Deixa eu garantir que não tem Nada em cima De fato não tem, né? De fato não tem Então perfeito Aqui embaixo Aqui a gente tem alguma coisa assim Tem Ok Perfeito Então nossas sementes eventualmente vão ficar aqui mesmo Já os sacos, sementes, as coisas já estão aqui colocadas, né? Eu preciso que aquilo ali seja minerado E provavelmente eu preciso selar esse lugar aqui Vamos selar ele então Eu estou achando que eu vou construir Vamos construir aqui Botão errado Quero esse, na verdade Colocar de rock salt Pode ser Mano Ah, não tenho mais rock salt Então Faz um de madeira aí E aqui também Agora sim esse botão está certo Vamos fazer ele de quartzite Ficar com meio colorido ali as paredes Mas Iris, olha Iris Ah Eu preciso de mais uma Parede, se não me engano Nesse ponto aqui Por enquanto de Pode ser fortes Quartzite Ok E... Botão errado de novo Vou colocar... Cadê o botão para diminuir isso? Ok Ok Aqui também de quartzite Perfeito Ok Deixa os caras trabalharem aí galera Deixa os caras trabalharem Ah, eu preciso de muitas coisas aqui Eu estou pensando seriamente em colocar um bookkeeping aqui, né? Vai ser uma coisa necessária Porque já está construído Ah... De fato já está De fato já está Mese wall Agora a gente vai fazer ela do tamanho correto aqui Vamos fazer de quartzite Perfeito Por que que não está aí? Mese wall Quero construir aqui Quartzite Voltou Quartzite E granito Pronto Agora sim Agora sim galera Perfeito Vamos lá Na região dos workshops Aqui Ah... Se não me engano Aqui eu só ordenei que um maison O workshop fosse construído E um carpinter workshop, né? Ah... Outra coisa Outro workshop que eu vou precisar Eu estou achando galera Que nesse início Tá? Nesse início Nós vamos colocar a nossa produção de bebida e de comida nessa região Depois eu vou mudar Tá? Mas no início Já que a gente não tem outro lugar pra fazer Ah... Eu vou fazer aqui mesmo Tá? Não me engano Eu vou fazer o steel Que é onde eu vou fazer bebidas É aqui Vamos fazer ela de... Pode ser de chiste mesmo Ah... Na verdade Vamos fazer de felipe Porque tá aqui do lado Ah... E o outro é um... E o outro é um... Kitchen É uma kitchen Posso fazer ela aqui? Na verdade posso E eventualmente... E depois escavar os lugares Vamos fazer ela de felipe também Perfeito As coisas acontecerem Vamos lá pro... Pra entrada Aqui na entrada Eu tô achando que eu vou colocar meu butchering aqui fora Deixa eu só lembrar de uma coisa A zona tá ali, né? Perfeito Ah... Eu vou colocar meu butchering aqui fora, galera Butchering basicamente é onde eu vou pegar Se bem que eu não tô... Não vou matar nenhum animal agora pra conseguir comida Então eu acho que isso tá ok Acho que isso tá ok, galera Perfeito Aqui as coisas ainda não foram construídas Ali aparentemente já foi Uau Elas trabalham rápido Ah... Deixa eu remover essa designação aqui Não quero que eles escapem aqui não O que meus anões estão fazendo? Vamos dar uma olhada Unit list Digging Vamos pra ele Deixa eu ver as coisas acontecendo Ok Tá minerando aqui Tem alguns outros anões que estão dormindo E por enquanto é isso Muito trabalho pra se fazer Mas antes de mais nada Eu quero começar a deixar coisas prontas aqui Então... Nesse workshop aqui, por exemplo No carpenter workshop Nós vamos adicionar uma nova tarefa Ah... A primeira coisa que eu vou querer que ele sempre mantenha É... Mood bookler Buckler, tá? Buckler é como se fosse um... Nós vamos precisar eventualmente pra várias coisas Ah... Eu quero manter... Pelo menos... Ah... Vou apertar alt w Ele já vai fazer um bookler aqui Eu vou colocar isso no repeat Vou apertar alt w Pra usar o dwarfing O... É... Workflow Tá? Workflow é uma ferramenta Das que eu instalo junto com o dwarf fortress Que me ajuda a gerenciar as coisas Ah... Eu vou adicionar um limite aqui Eu quero fazer um bookler de qualquer material Basicamente E eu gostaria de... Vamos alterar o range aqui Eu gostaria de manter de 1 a 2 Bucklers Ah... No estoque Tá? Eu tava pensando em manter 1 Na verdade Mas eu vou manter de 1 a 2 O que que isso significa? Quando tem 2 no estoque Ele para de fazer Tá? Mas se voltar a ter somente 1 no estoque Daí ele vai continuar a fluir Na verdade Nós vamos manter de 0 a 2 0 a 2 No máximo 2 Mas quando tiver 0 no estoque Não tiver nada A gente faz mais 2 Acho que isso tá ok Tenho eu que manter vários bucklers Eu acho que não É... Tenho porque eu acho que eles são destruídos Tá? Com o tempo Então ok Vamos adicionar uma nova tarefa aqui Além do buckler Nós vamos querer alguns barrels Tá? Barrel é uma coisa bem importante Ah... Vamos colocar no repeat Vamos ligar o Dwarven Workflow Vamos adicionar uma constante aqui Eu quero barrel de qualquer material Apesar que é só de madeira que se faz Então não vai fazer diferença E não alterar o range aqui 5 a 10 barrels vazios Não é ruim Eu vou manter um pouco menos De 2 a 4 barrels vazios Se tiver vazio Se chegar a 2 Eu quero que você faça mais 4 tá ok Tá? É isso Ok Perfeito Vamos adicionar uma nova tarefa Que não só barrels Nós queremos desses caras Nós queremos... Eu fiz errado galera Eu confundi buckler Eu confundi com bucket É bucket que é São as coisas que a gente precisa Deixa eu adicionar aqui Workflow Limite Qualquer material Essa música é muito boa Vou colocar o range Eu quero de 0 a 2 Bucklers Isso tá... Bucket na verdade Isso tá ok Ahm... Isso aqui eu vou Cancelar essa tarefa Bucket Buckler Quero... Quero tirar o repeat Quero tirar... Quero cancelar ela Perfeito Ok Agora sim Vamos adicionar uma nova tarefa Tem... Barrels Caves Beds Beds Eu também vou precisar de algumas Vou colocar isso no repeat Vou colocar o workflow De novo Limite Beds Eventualmente é de madeira Então não vai fazer diferença Eu vou querer de 1 a 2 camas Sempre no estoque Tá? Sendo feitas Pra que eu consiga montar Nossos quartos mais pra frente Então Isso aqui também tá ok Vamos adicionar uma nova tarefa Chairs Doors Essas coisas Dá tudo pra fazer de... De... De pedra Então não vai fazer de pedra Bins Bins são extremamente importantes Repeat Vamos adicionar... Vamos adicionar o workflow Nosso limite Bins de qualquer material E... Bins eu vou querer... Bins eu vou querer... 5 a... De 2 a 4 vai 2 a 4 beans é o suficiente Adicionar novas tarefas Galera eu vou fazer isso aqui rapidinho Eu já volto tá? Tem várias coisas que a gente tem que adicionar Ok galera As tarefas estão adicionadas com sucesso E nosso consultor é o Black O Black tá construindo as coisas aqui Vem construir nosso Steel aqui O que é bom na verdade pra gente Tá? Ah... Deixa as coisas acontecendo aqui Mas eu quero mostrar pra vocês A lista de coisas que eu coloquei aqui Wooden barrels Barrels são os barris Que a gente vai colocar líquidos Sementes Coisas desse tipo Wooden buckets São... São... São baldes Que são utilizados pra carregar diversas coisas aqui dentro do jogo Ah... Beds Que nós vamos utilizar pra construir nossos quartos mais pra frente Ah... Temos também Bins Que são utilizados pra guardar Blocos É... É... Coisas prontas Coisas desse tipo São caixas né Ah... E temos o Will Barrels São utilizados pra carregar as coisas de um lado pro outro Galera Aqui dentro do nosso... Do nosso jogo Tá? Ah... Por enquanto Eu estou deixando eles estocarem as coisas aqui No nosso grande estoque Tá? Eu ainda não vou levar as coisas pra estoques especializados A não ser Nossa fazenda Que inclusive já tem aqui O que nós precisamos Deixa eu construir Eu acho que isso aqui tudo já tá construindo De fato já está Ah... Essas... Essas paredes são meio estranhas São bem estranhas pra falar a verdade Ah... Deixa eu olhar uma coisa Aqui ainda é Aqui ainda é Aqui já não é Perfeito Então eu tenho que fechar aqui E depois aqui E... Tá ok Vamos lá galera Vamos construir Uma parede Aqui nesse lugar Pode ser de granito mesmo E por enquanto é isso Não é possível que isso esteja certo Não... Ninguém construiu essas paredes aqui Ok Ok Vamos ver o que as nossas unidades estão fazendo No job O que? Fábio O que? Não tá fazendo nada Sério isso? Ah... J Não Você tá guardando coisas no estoque Consegui você Você tá pegando coisas e guardando no estoque Isso tá ok Tem muita coisa pra ser guardada mesmo Foi ali Pegou alguma coisa Né? E tá indo Guardar As coisas no estoque Galera Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui Tá? O próximo episódio tem várias coisas que nós temos que fazer Uma delas é Setar nossos quartos Ah... Setar nosso primeiro manager Nós vamos precisar do manager right away Tá? Pra fazer as contagens das coisas Ver o que nós temos e tudo mais Ah... Saber se nós precisamos de bebidas Se não precisamos Se temos sementes suficientes Se não temos Coisas desse tipo E nós temos que construir também Nosso trade depot Tá? Ah... Porque daqui a pouco vai vir A caravana de comércio Nós precisamos comercializar alguma coisa E... Inclusive isso aqui é mushroom Galera Ó... Aqui é mushroom Certo? Forward Sand of Clay Loom Não Por que que não tá falando que é Ó... Não tá falando que é mushroom Mas aquilo ali é mushroom Crescendo E nossos Workshops Nossos primeiros workshops Estão Feitos Com sucesso aqui Galera Galera Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado de verdade Se gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Me pedindo por mais episódios Dependendo do respaldo de vocês Nesse episódio Eu vou continuar Trazendo Dark Fortress Dependendo Eu vou deixar só Para as lives mesmo Tudo bem? Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau